Vamos descobrir juntos como a percepção dos artistas ao criar uma obra de arte tem para acrescentar no mundo dos negócios? Fica comigo na cobertura do maior evento de inovação do Espírito Santo. Meu nome é Henrique Tabellini e estamos com o Estúdio Sebrae aqui no ESX, Espírito Santo Innovation Experience, com muito conteúdo inovador e criativo, para você, empreendedor capixaba. Trouxemos diversos convidados com as dicas mais importantes para a sua empresa. O sonho de todo empreendedor é compreender como o seu cliente pensa e age diante de um mercado que se apresenta com hábitos de consumo sofrendo alterações cada vez mais rápidas, em virtude da transformação digital. O caráter multidisciplinar do estudo do comportamento do consumidor leva em consideração campos de pesquisa como psicologia, antropologia, sociologia, economia, entre outros. Tudo para chegar em conclusões seguras e confiáveis acerca das motivações sociais e individuais de compra dos consumidores. Se tivesse uma fórmula pronta que resultasse no sucesso da sua empresa, certamente ela seria aplicada em toda a empresa. Assim como no mundo dos negócios, o universo das artes conecta as mais diferentes sensações e abre campo para diversas interpretações. Um estudo do nosso convidado de hoje mostra o quanto a arte pode auxiliar os empresários a compreender cada vez mais os anseios e sentimentos da sociedade atual. Fernando atuou por 20 anos em marketing e vendas no segmento de tecnologia, desenvolvendo programas para pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil e da Oracle. Seja muito bem-vindo, Fernando Kimura, ao Estúdio Sebrae Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade, Henrique. É um prazer estar aqui em Vitória junto com o Sebrae. A gente vai começar agora com uma pergunta que eu acho que a resposta vai ser fundamental para falar um pouquinho da essência das empresas capixabas. Conta para a gente como você percebeu que a expressão dos artistas tem uma relação com o mundo dos negócios. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a observar que um artista, eu consigo identificar um artista em várias das suas obras, seja uma música em uma nota, né? Tem um... Se o Sebrae Espírito Santo diz lá, qual é a nota? Qual é a música? Ele toca uma nota e a gente sabe quem é o artista. Ou quando eu vejo um quadro, eu sei quem é a pessoa. Ou quando eu vejo a arquitetura de um espaço, eu sei quem é o arquiteto. A gente está falando de negócios aqui também. E eu vejo isso num restaurante. Quando eu vou, eu sinto um sabor específico que só aquele local tem. Ou quando eu vou numa loja, eu gosto de uma roupa que o caimento ou o tom ou o tipo de grafismo é usado naquela marca e só aquela marca tem. Então, existe muito de arte no mundo dos negócios. Eu acho que tem a ver com identidade. Então, as marcas que usam de arte, que olham, que tem um olhar um pouco de arte, traz isso para o negócio, ela pode criar mais identidade no meio desse processo. E como que a inovação, criatividade e marketing podem ajudar os pequenos empresários a dominar a arte dos negócios? Vamos lá. Aí são várias coisas juntas. Uma coisa que eu acredito que a gente precisa, a inovação, a arte, a criatividade e o marketing. Aí a gente está falando, quando a gente fala de criatividade, fala de tudo isso, a gente está falando de um tema que a gente pouco fala, que é linguagem. Todos esses temas juntos podem ajudar a gente a construir e ter uma linguagem diferente. E a partir disso, quando um produto é único ou um produto é visto ou percebido ou sentido de uma outra maneira, como as obras de arte a gente também sente, então um serviço é intangível. Uma pessoa que vai instalar algo na minha casa ou alguém que vai arrumar o meu jardim é intangível, é um serviço, mas eu sinto, eu vejo que ficou bonito, eu percebo que ficou arrumado, eu vejo o tratamento que a pessoa tem comigo na internet ou na hora da venda, na hora do fechamento. E esses elementos podem mudar a forma de eu decidir por uma marca ou não por outra, por uma empresa e não por outra. Então eu vejo as pequenas podendo explorar isso no serviço ou quando tem o produto, que a gente acha que o serviço não dá para explorar. No produto físico em si é possível criar uma série de possibilidades visuais, visuais, de linguagem, para que de fato o produto, sabores de texturas, para que o produto seja visto e sentido e percebido de forma diferente. E você acredita que é possível ser preditivo e saber como que o mercado vai se comportar no futuro próximo, analisando obras de arte contemporâneas? As exposições de arte, elas mostram as contemporâneas, a gente consegue ver, por exemplo, as cores que os artistas começam a usar e existe um sentido social, isso é muito maluco, de que cores estão sendo usadas nas obras e nas exposições, refletindo a sensação e o sentimento social do coletivo. E isso pode ser utilizado de forma positiva, assim como hoje é vendido, já é comercializado, o que é chamado de NFTs, que são as artes em criptografia, como as criptomoedas. E isso mostra para a gente também esse futuro digitalizado. Então também nos aponta esse caminho. Outras coisas que a gente vê no mundo da arte, a discussão da inclusão dos negros, o feminismo, obras que falem deficientes criando obras, esse tipo de narrativa, essas narrativas estão em todas as principais exposições. Então isso já nos mostra um futuro que a gente tem que lidar hoje com esses assuntos para que de fato a gente tenha uma sociedade e venda melhor, e seja uma empresa melhor num futuro próximo. Se você pudesse retratar numa obra de arte o consumidor de hoje em dia, qual que seria? São tantas, mas eu gosto de uma obra, eu sempre falo dela, que se chama As Meninas, de Diogo Velásquez. É uma obra de 1600 e pouco. E aí a gente vê uma menina que está ao centro da obra, parece que a obra é sobre ela, ela era uma princesa, ao lado dela existem as damas de companhia, os anões da corte, o cachorro, o mordomo na parte de trás, a mãe e o pai no espelho, refletindo na obra, e o pintor, que é o próprio Diogo Velásquez, pintando uma obra. Só que quando a gente repara bem essa obra, a gente percebe que não é a gente que está olhando para a obra, e sim a obra que está olhando para a gente. E isso tem muito a ver com o consumidor de hoje, nós somos um consumidor que já sabe tudo do produto antes de comprar o produto. Nós somos extremamente informados quanto a isso. E esse é o desafio que as marcas têm. Tá, se eu já chego para comprar o seu carro, ou para comprar o produto de beleza, ou qualquer coisa que seja sabendo de tudo, o que você vai fazer? Então, como você vai me atender, ou o que você vai saber responder? Então, a gente se preparar para aquilo que é inesperado, saber responder aquilo que talvez alguém não perguntou ainda. Acho que esse é o desafio que a gente tem hoje, perante o consumo, e os consumidores são esses. A gente acha que a gente está olhando para eles, mas eles estão olhando para a gente. Muito bom. E se você pudesse deixar uma dica preciosa aqui para os empreendedores e empreendedoras capixabas, que querem aumentar as suas vendas, principalmente agora no final do ano, encantando cada vez mais seus clientes. Qual dica seria essa? Eu acho que para a gente encantar o cliente, a gente tem, aí eu falo um pouco disso na palestra, acho que a palavra desse momento, isso muda todo o tempo, esse momento a gente precisa de acolhimento, acolham as pessoas. E eu preciso ter um sentimento de acolhimento no e-mail, no tom de voz que você manda na mensagem no seu WhatsApp, na frente da sua loja, acolha as pessoas, é um momento de acolher, e esse acolhimento me gera essa experiência que eu preciso para de fato decidir comprar ou não com você, me deixa à vontade, me acolha, me mostre alternativas, e de fato, nesse momento eu preciso, os consumidores precisam disso. A gente precisa desse abraço que a gente não teve durante todo esse tempo. Muito obrigado por essas dicas tão valiosas, Fernando Kimura. Eu que agradeço, Henrique, e todos vocês. Obrigado. Carinho. Quer ter mais informações importantes, dicas e conteúdos que vão fazer a diferença na sua empresa? Cola com a gente aqui no canal do Sebrae Espírito Santo no YouTube. Além da playlist com a cobertura completa deste evento, tem muito mais informação importante para você, empreendedor capixaba. Então, inscreve-se aqui no canal, curte esse vídeo, e compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. É o Estúdio Sebrae Espírito Santo, caminhando lado a lado com o empreendedor capixaba.